O Menino Rapazinho, rapazinho Pois eu sei o que é pena É tu teres uma gaita E ser assim tão pequena Anda cá, ó minha menina Quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita Para eu não poder interter Anda cá, ó minha menina Quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita Para eu não poder interter Oh menino, oh menino Tu és boa rapariga Tocas bem na minha gaita Para baixo e para cima Rapazinho, rapazinho A tua gaita não presta É que quando eu pego nela Vá para dormir uma cesta Anda cá, ó minha menina Quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita Para eu não poder interter Anda cá, ó minha menina Quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita Para eu não poder interter Oh menino, oh menina Olha que tu tocas bem Olha que tu tocas bem Tocas bem na minha gaita E eu não digo a ninguém Rapazinho, rapazinho A tua gaita correira Só de eu ouvir tocar Até vai para a brincadeira Anda cá, ó minha menina Quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita Para eu não poder interter Anda cá, ó minha menina Quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita Para eu não poder interter Não ouve bem minha menina Esta gaita inteligente Pois tu podes tocar nela A frente de toda a gente Rapazinho, rapazinho Ouve bem a minha rima A gaita que me refiro É a tua concertina Anda cá, ó minha menina Quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita Para eu não poder interter Anda cá, ó minha menina Quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita Para eu não poder interter Anda cá, ó minha menina Quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita Para eu não poder interter Anda cá, ó minha menina Quero ver o que estás a fazer Eu quero tocar na tua gaita Para eu me poder entreter